O Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2022 Hoje, nesta terceira noite de celebrações aqui em nossa Igreja Matriz, por ocasião dessa festa de Nossa Senhora de Nazaré, temos a grata participação do Padre Marcos Belém, o cura da Catedral de Ocesana. E ele se fazendo presente aqui conosco, nos presenteando com uma bonita reflexão e nos conduzindo cada vez mais ao Mistério de Cristo Jesus. Minha gratidão a Deus por me dar o privilégio de poder participar, celebrando os Mistérios de Cristo, na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, neste tempo festivo. É para a minha gratidão porque já passei nesta paróquia como seminarista e sei o grande carinho do povo pela Mãe de Jesus. E a minha mensagem é que Deus continue abençoando todas as famílias, que Nossa Senhora seja essa grande inspiração e que nós possamos caminhar lado a lado. É muita felicidade estar aqui hoje, neste dia, porque a gente está celebrando a juventude. E isso é muito importante, é o nosso futuro, a juventude é o nosso futuro, lá mais adiante. Então é muito bom. Maria, Senhora de Nazaré A tua corda me enlaça nesta hora E prende a Deus de corpo, alma e coração Assim é doce ser escravo teu, Senhora Servindo a Deus em casa Servindo a Deus em casa